É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. Eu perdi a ele a palavra. Como um quarto peixinho, que vem fora da água fria Como podem viver, como podem viver Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia